Mostra, foi a conversa de pênalti agora aqui, quando não é pra acontecer, a escolha não acontece. Acho que não faltou vontade, desempenho, nem a partida de outro. O vacilo, a gente tava muito bem na partida, com o vacilo, em falta de atenção a gente tomou o gol. Agora é... tem que ter força pra jogar fora de casa e tentar reverter essa partida. Você não tem razão, se ele vir aqui pro Ré, pra ir lá e reclamar, Eliezer? Claro, pô. No intervalo do jogo, é ser possível, sair atrás do placar, é ter cobrança. Agora a gente tem todo o direito pra cobrar, fazer o que eles quiserem. Mas na nossa parte, acho que não faltou empenho, nem vontade pra tentar reverter essa situação.